Isso é virar as costas pra população, isso é dizer que a população brasileira é boba, é otária de pagar o salário desses diretores. O Estado brasileiro, o governo brasileiro é uma máquina de assaltar o pobre pra dar dinheiro pra rico. Que os eleitores guardem que no meio da eleição, num período de crise, Bolsonaro não só aumentou os impostos ontem, como hoje os deputados da base do governo estão falando que com esse aumento de imposto, você vai pagar salário de R$ 75 mil. Para discutir o contrário, deputado Kim Kataguiri. Bom, primeiro o item da pauta em apreciação, é o que reabre o prazo para os servidores ativos para aderirem ao Fompreste. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro uma questão de isonomia, né? Acho que não faz o menor sentido você ter um tratamento desigual para servidores que buscam o mesmo fundo de previdência complementar. Do qual eu sou absolutamente favorável, porque a gente tem, de fato, um problema previdenciário. E um outro ponto, eu queria já manifestar o meu apoio ao destaque 2 do PCdoB e do Novo. Veja só que união dos liberais com os comunistas, para que a remuneração dos diretores do Fompresp siga o teto constitucional. Hoje você tem uma remuneração de R$ 50 mil, muitas vezes absolutamente acima daquilo que está na renda média da população brasileira. Muitas vezes não, sempre. E a remuneração dos diretores, juntando a participação nos resultados, chega a R$ 75 mil. Isso sem falar em jetons, que vão ser reajustados de R$ 3.500 para R$ 5.700. Então, quero manifestar o meu apoio, porque, num momento de crise, ontem você já teve o governo, junto com a oposição, aumentando imposto. Hoje, você vai permitir, ou vai continuar com o sistema atual, em que o sujeito que ganharia R$ 39 mil, já estaria no 1% mais rico da população, continua podendo ganhar R$ 75 mil. Você já teve, durante a pandemia, o presidente da República aumentando o próprio salário, dobrando o salário de alguns ministros militares, aumentando o salário de quem já ganha R$ 39 mil. Agora, diretores de um fundo de previdência complementar, recebendo R$ 75 mil, isso é um escárnio, isso é virar as costas para a população, isso é dizer que a população brasileira é boba, é otária de pagar o salário desses diretores, enquanto está a maior parte da população, mais de R$ 100 milhões de brasileiros, recebem até R$ 400 de renda familiar per capita. Como é que num país extremamente miserável, um país, aliás, um país rico em que a população é pobre, um país que tem uma arrecadação de R$ 5 trilhões e que a maior parte é revertida para os mais ricos. O Estado brasileiro, o governo brasileiro é uma máquina de assaltar o pobre para dar dinheiro para rico, seja da iniciativa privada com R$ 300 bilhões em privilégios tributários, seja para a elite do funcionalismo público, R$ 75 mil por mês, isso é absolutamente inaceitável. Por isso, manifesto o meu apoio ao destaque, vou votar favoravelmente e espero que a maior parte do plenário vote também, porque é impossível acreditar que a maior parte dos deputados aceite, no meio de uma crise, pagar um salário de R$ 75 mil para diretor de Previdência. Obrigado, presidente. Orientação pela União Brasil. Senhor presidente, eu quero aqui manifestar o meu apoio pessoal a essa emenda, porque basicamente, o que o governo está orientando é que o pagador de impostos banque salários de até R$ 75 mil e tire o limite do teto constitucional de R$ 39 mil. Como é que alguém, ainda mais no período eleitoral, disputando eleição, tem coragem de votar a favor de salário de R$ 75 mil bancado com o dinheiro do pagador de impostos? Isso é absolutamente imoral. Que governo liberal é esse que defende que receba-se super salário de até R$ 75 mil com dinheiro público? Eu me posiciono absolutamente contrário a isso. O meu voto vai ser não e acredito que gente da base do governo, que queira pelo menos, nem que não acredite no que eu estou falando, mas que pelo menos pense no seu eleitor, deva votar não a super salário de R$ 75 mil, que é uma imoralidade sem tamanho. Prestem muita atenção. O que o governo Bolsonaro está orientando é que se permita que gestores de fundo de Previdência possam receber mais do que R$ 39 mil. O relator da medida provisória enviada pelo governo está tirando a expressão de natureza pública, o que tira os gestores do teto constitucional. Vossas Excelências estão votando para que o sujeito que ganha R$ 400, para que o sujeito que ganha R$ 600, para que o sujeito que hoje está pagando R$ 10 mil no litro do leite, para que o sujeito que hoje não consegue comer carne, nem da mais barata possível, pague o salário de R$ 50 mil, mais as participações, os resultados de R$ 75 mil. Vossas Excelências estão colocando a digital num aumento de salário, num momento de crise, com a inflação a 10%, com o juro a 12%, para que o mais pobre, o mais miserável ganhe até R$ 75 mil ou até mais, porque é o próprio conselho que vai decidir o próprio salário. Assim fica fácil. Aí toda a população ia querer definir o próprio salário. R$ 39 mil, amanhã vamos passar para R$ 50 mil, depois vamos passar para R$ 75 mil, depois R$ 100 mil, R$ 200 mil, R$ 300 mil. É o dinheiro dos outros mesmo, não tem problema, não é o dinheiro deles, eles não têm compromisso nenhum com o resultado do fundo de previdência. Se eles quebrarem a previdência do sujeito que está contribuindo a vida inteira para se aposentar, eles vão receber o salário da mesma maneira. Aí fica muito fácil, aí fica muito simples. E com a anuência dos parlamentares que vão colocar a digital, atenção, estamos em período eleitoral, estamos no meio da campanha. Que os eleitores guardem que no meio da eleição, num período de crise, Bolsonaro não só aumentou os impostos ontem, deixou o crédito mais caro para você, empreendedor, como hoje os deputados da base do governo estão falando que com esse aumento de imposto, você vai pagar salário de R$ 75 mil. Eu tenho certeza absoluta, não interessa se o sujeito vai votar no Bolsonaro, no Lula, no Ciro, eu tenho certeza absoluta que é unanimidade na sociedade, a não ser, claro, para os gestores que vão ser beneficiados, mas eu desafio o parlamentar andar na rua e perguntar para alguém se esse alguém topa pagar dinheiro do seu imposto, pagar mais caro na carne, no leite, no arroz e no feijão para pagar salário de R$ 75 mil. Se encontrarem uma pessoa na rua que não seja gestor do FUNFUNPRESP, que aceite pagar dinheiro de imposto para pagar salário de R$ 75 mil, para quem já faz parte do 1% mais rico, senhor presidente, eu me comprometo publicamente, se encontrarem uma pessoa na rua que é a favor disso, eu renuncio ao meu mandato, porque não é possível que algum parlamentar acredite que é justo, que é moral tirar dinheiro do pagador de imposto para pagar salário de R$ 75 mil. E eu concordo com o futuro morador do Palácio do Jaburu, deputado Tiago Mitrô, quando ele diz que nós deveríamos antecipar a votação de aumento de salário dos ministros do Supremo e dos deputados, para a gente saber aqui dentro dessa casa, no meio da eleição, quem é que topa tirar dinheiro do pagador de imposto para aumentar salário de ministro do Supremo, para pagar salário de deputado. Deveria ter coragem de botar a digital agora, vai enganar o eleitor para votar aumento de salário depois da eleição. Atenção eleitor, a votação de agora é símbolo, é espelho do que os deputados vão votar depois, porque se o deputado aceita votar salário de R$ 75 mil, pago com o seu dinheiro de pagador de imposto, amanhã ele vai votar para aumentar o próprio salário, não tenho a menor dúvida. amanhã o deputado vai votar para assaltar o mais pobre e aumentar o próprio salário, e aumentar salário de ministro do Supremo. Isso com a notícia que nós tivemos recentemente, eu não tenho a menor dúvida de que a sociedade tem o parlamento em alta conta, de que a sociedade tem o Supremo em alta conta. Ainda vai votar aumento de salário? Recentemente o ministro Alexandre de Moraes decidiu, e olha aqui que assim, eu estou aqui defendendo o Estado de Direito e as leis, porque eu não tenho nenhum apreço pelas pessoas que foram vítimas da decisão, nem coaduno, nem um pouco das ideias que são ventiladas ou veiculadas pelas pessoas que foram vítimas da decisão. Mas o ministro Alexandre de Moraes decidiu, quebra de sigilo, busca e apreensão, com base em petição de senador, com base em notícia de jornal, sem investigar, uma coisa sou eu, enquanto cidadão, fazer uma representação no Ministério Público com base numa notícia. E aí o Ministério Público investigar e fazer um pedido para o Supremo. Outra coisa é um senador fazer uma petição para o Supremo e o Supremo atender como se o senador fosse Ministério Público. E aí, o que a gente vota nessa casa? Aumentar o salário de quem rasga a Constituição. Aumentar o salário de quem no Parlamento acha justo tirar dinheiro do pobre e do miserável para pagar aumento de salário de R$ 75 mil. Pelo amor de Deus, gente, como eu vejo esse painel e a maioria está assim? Como é que eu vejo esse painel e a maioria quer aumentar o salário para R$ 75 mil? Saquear o pobre? Não é possível que essa casa não tenha o mínimo de vergonha na cara. Como é que o deputado tem coragem de acordar cedo e se olhar no espelho, sabendo que tirou dinheiro do pobre para pagar salário de R$ 75 mil para quem já é rico? Não, eu realmente não entendo. Olha, eu enfrento aqui corporações que têm muito poder de lobby no Congresso Nacional. Eu enfrento super salário de Ministério Público, super salário de Judiciário. O PGR abre investigação contra mim, depois é obrigado a arquivar porque não acha nada, mas fica me desgastando com investigação para dizer, para sair na imprensa que eu sou investigado. Agora, de quem eu realmente tenho medo? Não tenho medo de PGR que engaveta e que não investiga ninguém, nem de esquerda, nem de direita, nem do centrão. Não tenho medo de Judiciário, de Associação de Juiz que vem aqui nessa casa dizer que 60 dias de férias para juiz é cláusula pétrea, como já tiveram a coragem de dizer aqui numa comissão da reforma administrativa. Eu não tenho medo de nenhum deles. Agora, se eu votasse aumento de salário de R$ 75 mil, eu não teria coragem de voltar para casa e olhar para minha mãe. A minha mãe ia me moer na chinela se eu votasse isso daí. Da minha mãe eu tenho medo. Pelo amor de Deus, gente. Como é que se vota um absurdo desse? Eu envergonharia o meu sobrenome, o nome da minha família. Eu não teria coragem jamais de saquear o pobre para pagar salário de R$ 75 mil. Mas, infelizmente, pelo painel, é o que essa casa quer fazer. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.